Nesse vídeo eu vou te mostrar como guardar dinheiro todos os meses no meu porquinho do Banco Inter de forma automática. E para mostrar esse passo a passo, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é por onde a gente vai encontrar o meu porquinho. E para acessar o meu porquinho, basta a gente clicar na opção Investe aqui na tela principal. Fazendo isso, a gente vai acessar a plataforma de investimentos do Banco Inter e aqui a gente vai ter todos os investimentos disponíveis dentro da plataforma. Inclusive, se você quiser aprender a selecionar os melhores investimentos dentre todos esses aqui da plataforma, acesse o primeiro link na descrição que eu tenho uma aula gratuita para você. Só que, no caso do vídeo de hoje, o foco é o meu porquinho, que eu vou clicar agora para vocês. Chegando aqui no meu porquinho, a gente vai ter duas opções, a opção Guardar Dinheiro e a opção Guardar Automaticamente. A gente tem duas formas de guardar dinheiro automaticamente aqui no Banco Inter. A primeira delas é clicando aqui em Guardar Dinheiro, selecionando o investimento que você quer guardar todos os meses. No caso, eu vou selecionar o CDB meu porquinho padrão. E chegando aqui, a gente vai ter a nossa aplicação, que é o CDB meu porquinho, as características dele, 100% CDI e tudo mais que a gente já sabe. E no caso, para você aplicar de forma recorrente todos os meses, bastaria você vir aqui embaixo e ativar essa opção Aplicação Recorrente. Depois disso, o Banco Inter vai te perguntar a recorrência, aqui no caso é mensal, e depois bastaria você colocar o valor que você quer investir todos os meses e dar um OK. Fazendo isso e clicando lá embaixo em Investir, você vai investir esse R$1 aqui no exemplo, hoje, agora e depois vai investir todos os meses nessa mesma data, esse mesmo valor. Dessa forma, você investiria todos os meses um valor que você mesmo definiu. Aqui pode ser R$1, R$10, R$100, o que você achar melhor. Entretanto, como eu falei, existe uma segunda forma de você guardar dinheiro todos os meses no porquinho do Banco Inter. E para isso, basta clicar aqui na opção Guardar Automaticamente. Aqui no caso, eles vão ter uma simulação, mas isso aqui é só para você ter uma noção de quanto vai render, mas basta clicar aqui em Continuar. Fazendo isso, ele vai mostrar o investimento que você vai fazer todos os meses. E aqui, a gente vai ter várias opções de investimento. O que isso significa? Isso significa que o Banco Inter vai pegar a opção que você selecionou aqui e vai investir no porquinho automaticamente, sempre que esse dinheiro cair na sua conta. Por exemplo, se eu quiser que meus dividendos que eu recebo das minhas ações sejam reinvestidos automaticamente aqui no meu porquinho, basta selecionar a opção Proventos. Dessa forma, assim que eu receber esses proventos, eles vão ser investidos automaticamente. Mas para você que quer investir todos os meses, não só quando receber dividendos, a gente tem aqui a opção 5% do meu salário. Nessa opção, sempre que o seu salário cair na conta do Banco Inter, se você receber pelo Banco Inter, no caso, 5% dele vai ser redirecionado diretamente aqui para o investimento no CDB meu porquinho. Então, você pode selecionar essa opção aqui e depois clicar em Investir para investir todos os meses no meu porquinho. Nessa opção aqui, você define 5%, não tem como mudar isso. Mas, como eu falei, a gente tem a primeira opção onde você pode investir o quanto você quiser todos os meses. Então, vamos lá.